Meu nome é Gedir Souza, eu sou secretário-geral da Delegacia Sindical de Ribeirão Preto, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, e a mim foi dada a incumbência de fazer a leitura da carta de Ribeirão Preto, que em verdade resume todas as discussões que foram travadas aqui e apresentam um conjunto de subsídios a serem entregues à frente parlamentar mista em defesa da Previdência Social, na pessoa do deputado Paulo Teixeira. Nesse momento, então, peço a licença de vocês para proceder à leitura da carta e, ao final da leitura, proceder à entrega. As entidades abaixo-assinadas, reunidas no seminário Contra a Reforma da Previdência, realizado em 11 de maio de 2019, em Ribeirão Preto, na qual foi analisada e discutida a proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro, PEC 06 de 2019, vem alertar aos trabalhadores, aposentados e a toda a sociedade brasileira sobre os efeitos nefastos que, eventual aprovação da referida proposta, deflagrariam em nosso já claudicante estado de bem-estar social, pois promoveria verdadeira desconstrução do sistema de seguridade social brasileiro, erigido pela Constituição Federal de 1988. Ao contrário do que vem cedo divulgado, a proposta não se presta a eliminar privilégio das classes mais favorecidas, mas coloca nas costas da população mais pobre, cuja renda é inferior a dois salários mínimos, cerca de 90% da anunciada economia fiscal de R$ 1 trilhão em 10 anos. A proposta se fundamenta na falsa premissa de um iminente colapso financeiro do sistema previdenciário por conta do envelhecimento da população e ignora, por completo, as alterações já realizadas nos últimos 20 anos no sistema previdenciário dos setores público e privado, por meio de outras emendas constitucionais de 1998, 2003, 2005 e alterações em leis ordinárias que regulam a concessão de benefícios que já invertem a tendência dos propalados déficits em médio prazo. Entre outros aspectos deletérios, a execrável proposta tem as seguintes diretrizes. Exclui da Constituição Federal regras gerais de natureza previdenciária, possibilitando sua alteração mediante legislação infraconstitucional, o que aumenta a insegurança jurídica, pois facilita novas alterações das regras a qualquer tempo. Praticamente revoga o sistema de seguridade social consagrado na Constituição de 1988, empurrando grande parte dos trabalhadores para um assistencialismo precário, dadas as regras extremamente rigorosas para a aquisição do direito à aposentadoria, especialmente do setor rural, dos professores e dos que exercem atividades penosas ou insalubres. Propõe a substituição do atual modelo solidário de repartição por um sistema individual de capitalização, sem garantias de qualquer contrapartida dos empregadores e entes federativos, quando a experiência internacional demonstra que o sistema de capitalização conduz grande parte da população idosa à condição de miserabilidade. É ainda desconsiderada e ainda desconsidera o inevitável custo de transição para o regime de capitalização que se estima ser da ordem de nove trilhões de reais. Permite aos entes federados a fixação de contribuições extraordinárias em limites confiscatórios para cobrir déficits previamente anunciados, os quais tendem ao agravamento com a proposta de mudança para um regime de capitalização. Reduz drasticamente o valor das pensões concedidas, deixando em risco muitas das famílias que, provavelmente, venham a sofrer a perda de seu principal provedor. Ignora que o aumento da expectativa de vida da população não é uniforme no território nacional, de modo que condena uma significativa parcela a não conseguir o benefício previdenciário. Exige 20 anos de contribuição para a aposentadoria por idade, apesar de mais de 40% dos brasileiros não conseguirem acumular este tempo de contribuição atualmente. Essa situação deverá ser agravada pelo alto grau de informalidade e precarização das relações de trabalho introduzidas pela recente reforma trabalhista, praticamente inviabilizando o acesso à aposentadoria para os trabalhadores de baixa renda. Os proponentes da reforma insistem em justificá-la num suposto déficit no orçamento previdenciário, omitindo que a previdência é parte da seguridade social e que esta, nos termos do artigo 195 da Constituição, deve ser financiada pelos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além das contribuições sociais recolhidas por trabalhadores e empresas. desconsideram que os sucessivos superávites orçamentários produzidos até 2015, exclusivamente pelas contribuições sociais e previdenciárias, seriam suficientes para cobrir déficits ocorridos em períodos mais recentes, decorrentes muito mais da crise econômica e das desonerações do que dos problemas estruturais de financiamento da seguridade social. Os déficits de origem fiscal que precisam ser enfrentados decorrem da falta de crescimento econômico e são agravados por uma política tributária regressiva, centrada, sobretudo, nos tributos sobre o consumo e salários, cujas distorções promovem desigualdades, desequilíbrio do pacto federativo e injustiça fiscal, ao aliviar a tributação sobre o patrimônio e a renda do capital e beneficiar os detentores das grandes rendas com generosas isenções, como a dos lucros e dividendos distribuídos. Estes são os verdadeiros privilegiados e que não serão afetados por essa reforma, cuja aprovação representará um grave aprofundamento da desigualdade social como transferência de renda ainda maior para os mais ricos. A economia de um trilhão anunciada pelo governo não será revertida para a sociedade em geral, mas para grupos empresariais que poderão pagar menos tributos relativos aos benefícios sociais previstos na Constituição. Logo, esses recursos jamais serão direcionados para gastos em educação e saúde, conforme proclamam os arautos da reforma, pois não entrarão nos cofres públicos. A reforma da Previdência não é mera questão de matemática, como tentam fazer parecer, de forma simplista, seus defensores. O que está em jogo é o modelo de Estado. O objetivo não proclamado na proposta é a desconstrução do Estado de bem-estar, ainda precariamente implantado no Brasil, pois se tenciona direcionar para a privatização os serviços públicos, como previdência, saúde e educação. O Estado mínimo existe para garantir negócios, não direitos. A PEC 06 de 2019 representa o fim da proteção previdenciária e da aposentadoria para milhões de brasileiros. Ante a tantas distorções e a argumentos falaciosos, as entidades signatárias da presente carta entendem que a proposta de PEC 06 de 2019 deve ser integralmente rejeitada pela sociedade que deve exigir dos seus representantes no Congresso Nacional que impeçam a destruição do nosso sistema de seguridade social. Não nos furtamos a discutir propostas que apontem para o aperfeiçoamento e o fortalecimento dos regimes previdenciários e do sistema de seguridade social, em conjunto com uma reforma tributária de caráter solidário que promova a progressividade na tributação e o desenvolvimento econômico, distribua de forma justa a carga tributária, reduza a desigualdade social, aumente a tributação direta, restabeleça as bases do equilíbrio federativo, aumente as receitas por meio da revisão das renúncias fiscais e eleve o combate à sonegação fiscal. Propugnamos ainda pela revogação de recente reforma trabalhista que precariza as relações de trabalho, dificulta o acesso aos direitos previdenciários e prejudica financeiramente a previdência social. Defendemos também a revogação da emenda constitucional relativa ao teto dos gastos, por seus efeitos nocivos para o financiamento da seguridade social. Portanto, as entidades abaixo-assinadas rejeitam o inteiro teor da PEC 6 de 2019, dado o seu caráter destrutivo para o sistema de seguridade brasileiro e conclamam todos os trabalhadores e demais cidadãos a defender a previdência pública e a seguridade social. Todos à luta. Ribeirão Preto, 11 de maio de 2019. Bom, eu quero, inicialmente, receber esta importante contribuição. Eu quero dizer que essa contribuição, ela é uma contribuição, na minha forma de ver, que pode dar um salto no debate no Congresso Nacional. Por que ela pode dar um salto no debate do Congresso Nacional? Porque coloca outro rumo para o debate da Previdência. O debate que está colocado hoje é um debate extremamente, com uma visão da austeridade fiscal e, portanto, uma visão de captura da Previdência por grupos econômicos dominados pelo sistema financeiro. E aqui você coloca o real debate que tem que ter da sociedade, que é de uma reforma tributária que seja justa e, por outro lado, da correção dos equívocos na gestão da Previdência e da captura mesmo progressiva da Previdência através de desonerações, através das dívidas não pagas, enfim, uma série de distorções provocadas até então na Previdência. Então, eu vou levar essa proposta, vou lê-la na comissão especial da qual sou membro e vou lê-la também no plenário e vou sugerir uma reunião de todos os seis partidos de oposição e mais segmentos de outros partidos que sejam contrários à proposta do Bolsonaro na reforma da Previdência para que nós façamos uma reunião com vocês para a entrega dessa proposta. Eu termino parabenizando essa gente valente que passou aqui essa tarde toda, de um sábado à noite. Parabenizo os organizadores do seminário, parabenizo o Zé Alfredo, parabenizo o Paulo Torres, que finalmente posso fazê-lo, tendo em vista que teve um papel importante. Parabenizo a Kelly, em nome dela, a Neuza e todo o pessoal do MST. Desejo a todas as mulheres um feliz Dia das Mães, porque ser mãe nesse país é um ato de valentia, é um ato de grande e elevada dedicação. Também parabenizo o Floriano Martins pela bela exposição, que eu tive condição de recebê-la também e vou incorporá-la. ao Gedir de Souza, que fez essa bela leitura, e ao Charles Alcântara, que fez para a gente um belo debate, e poético debate, filosófico debate, sobre tributos. Não é isso? Não. Quer dizer, ele fala de uma coisa dura com poesia, e com reflexão filosófica importante. E, por fim, eu agradeço a enorme oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vejo a Cátia aqui também, junto com vocês. Eu aqui estimulo todos os sindicatos e associações a multiplicarem iniciativas como essa por todo o Estado de São Paulo e por todo o país, que nós possamos fazer atividades dessa natureza para crescer o nível de informação e de consciência do nosso povo para derrotar essa que é, como vocês disseram, é um forte ataque ao modelo de Estado social que nós temos no Brasil, do que resta de Estado social que nós temos no Brasil. O que nós vimos foi uma Constituição, com o propósito de desenvolvimento, de construção do Estado social, e de lá para cá as elites brasileiras solapam toda a tentativa de implementação desse Estado social. E que nós vamos para as ruas, não só para defender a nossa Constituição, defender o nosso Estado social, mas derrotar essa que é uma das mais tristes páginas da história do Brasil. Então, nós estamos chamados a ir para as ruas e ser vitoriosos. Um grande abraço a todos vocês e às mães, felizes dias das mães. Obrigado.